O Edmundo Marques mandou assim, para o doutor Arthur, a insulina pode ter algum efeito catabólico ou é só anabólico mesmo? Boa pergunta, né? Legal, muito legal. Porque assim, a insulina, a gente sempre vê falando que insulina utilizadas em ciclo de grande massa muscular, essas coisas todas, né? E a gente sempre vê falando que a insulina é um anabolizante de gordura, facilita muito a adipogênese. Ela não é um anabolizante esteróide, mas assim, facilita o processo de acúmulo de gordura, então não deixa de ser um processo anabólico. Mas a insulina, ela pode sim favorecer perda de massa muscular. Inclusive, eu vou falar muito disso lá no nosso Encontro Anabólico, vou falar muito disso. O meu tema lá no Encontro Anabólico vai ser manutenção de ganhos. Pós-ciclo, né? A insulina, dependendo dos níveis que ela tá, e a gente tem muito o costume de avaliar só a insulina em jejum, né? Então assim, muitas vezes a insulina do cara em jejum, ela é boa. Cinco, sei lá, quatro. Só que uma resistência insulínica, ela não é somente a insulina em jejum. O que que acontece com essa insulina depois que o cara come? A gente tem que saber isso também. Então assim, todo paciente meu, todo, 100% dos meus pacientes, primeira consulta, eles fazem curva de glicose, e fazem curva de insulina. Então assim, a gente vai analisar como que é essa insulina em jejum e o que acontece com ele depois que ele tem uma carga glicêmica. Não só a glicose. Então ele toma lá o destrozol, um carboidrato, e de meia e meia hora a gente vai doçar a insulina. O que que acontece com ele e o que que essa insulina faz na glicose dele? Porque muitas vezes o cara tem uma insulina boa em jejum, porque ele ficou muitas horas em jejum. Mas ele não roda com a insulina dele de jejum, ele roda com a insulina com ele alimentando, ele come durante o dia. E tem pessoas que comem... Por exemplo, se eu e o Donato comerem aqui o mesmo alimento, chocolate, os dois. Supondo que a minha insulina é quatro, a dele é quatro. Comemos o chocolate, a insulina dos dois vai subir. Só que a minha sobe de um jeito, a dele sobe de outro jeito. Eu tenho um pâncreas, ele tem outro pâncreas. São individualidades biológicas. Exato. E são transitórios. São transitórios e são reguláveis. O nosso corpo se adapta ao hábito. E depende do intestino. Sim. E dos fatores genéticos também. Muitas variáveis. Aí o que acontece? Supondo que o Arthur produziu 70 pontos. O Felipe produziu 30. A glicose dos dois estava até meio parecida. Só que os 30 pontos do Felipe trouxe para cá. A do Arthur veio para cá. Caiu mais, porque teve mais liberação de insulina. Nessa queda maior, o que acontece? Às vezes o próprio corpo, nesse desespero dessa hipoglicemia reflexa, ele pode ir atrás de algum macronutriente. Ele vai tentar carboidrato de outros cânceres. Do fígado e tudo mais. Mas ele pode ir atrás de aminoácido. E nessa o cara perde massa muscular. Então assim, às vezes a insulina pode favorecer a perda da massa muscular durante as hipoglicemias reflexas que ela pode causar. E você percebe que toda vez que você sai de uma hipoglicemia, você fica murcho. Murcho? Dá uma murchada brava. E compulsão, né? É, porque nesse momento da hipoglicemia... Não, esquece. É a fome. Só um atleta para conseguir segurar a compulsão de uma hipoglicemia. Eu já sei o que é. Eu sei o que é segurar uma compulsão de hipoglicemia. E você comer e ficar assim, ó. Eu sei que isso foi o suficiente. Segurar a tremedeira. E esperar. E vai esperando. Até vir. Porque o que você vai comer não pode ser uma coisa glicêmica. Senão vai fazer de novo. Aí você vai se curando. Daqui a pouco vai passando. Exatamente. Aí você olha e fala assim, puta merda. E olha que louco. Se eu tivesse destruído com tudo, eu estava ferrado. E olha que louco, Renato. Nesses momentos, o cara sente o quê? A primeira coisa que o cara sente não é nem fome, é sono, né? O cara sente um soninho, uma preguiça. Depois ele sente a fome. Depois... O meu eu começo a suar. Eu começo a suar e ficar gelado. Assim. E aí na hora que eu começo a suar e ficar gelado, aí já dá aquela primeira tontura. Você fala e... Exatamente. Eu tive isso treinando com os meninos. Teve? Eu tive. Eu falei assim, eu mandei mensagem para o Gabriel. O que a gente vai treinar? Vai ser perna? Ele falou assim, não, vai ser costas. Aí na noite anterior eu tinha enchido a tampa de sushi. Falei, meu, estou assobrando o glicogênio aqui. Para treinar a costa, tudo bem. Vim e vim feliz da vida. Jejum? Jejum. Estava muito... Cara, a gente foi no rodízio de japa. Falei assim, para que eu vou comer? Vai até me atrapalhar se eu comer. Eu competi com o meu processo digestivo. É, vamos embora. Vim. Começamos o treino super bem. Só que daí, cara, uma hora de treino, uma hora e dez de treino e carga, meu. Chegou uma hora ali, eu falei assim, ô Gabriel, já estou nas últimas aqui, mano. O BCAA começou a me fazer mal. Por quê? Porque o BCAA alucina demais, começa a dar um estímulozinho, uma estilingadinha na insulina, já está abaixo. Cai mais ainda. Falei assim, cara, o BCAA está fazendo mal. O Gabriel, o BCAA, você está hipoglicêmico.